E pelo menos 60 pessoas foram presas na Rússia por participarem de uma invasão a um aeroporto no sul do país. O grupo protestava pró-Palestina e chegou a invadir a pista de pouso do local. A gente está vendo essas imagens que são impressionantes. Os aviões que ali deveriam pousar foram direcionados para outro lugar, para outros aeroportos. O grupo protesta contra as ações do governo israelense em Gaza. Nos vídeos obtidos pela Reuters, é possível ver um grande número de pessoas que estão entrando no terminal aéreo e invadindo as instalações internas desse aeroporto. E os relatos da mídia russa dizem que os israelenses no local eram ameaçados pelos manifestantes. Num comunicado, o Ministério de Relações Exteriores de Tel Aviv instou as autoridades russas a proteger israelenses e judeus em suas jurisdições. Obrigado.